Eu quero te convidar para vir conhecer as minhas músicas. Num piano, Sibeli Pili Pavicius. Na bateria, Heitor Miguel. No contrabaixo, Fabrício Leite. E no violão, Matheus Souza. Bem que se quis, depois de tudo, ainda ser feliz. Mas já não há caminhos pra voltar. E o que é que a vida fez a nossa vida? E o que é que a gente não faz por amor? Mas tanto faz, já me esqueci de te esquecer. Por quê? O meu deserto é o teu melhor prazer. E o meu destino é querer sempre mais. A minha estrada corre pro seu mal. E agora vem pra perto, vem. Vem depressa, vem sem fim. Dentro de mim O que eu quero sentir Seu corpo pesando Sobre o meu Vem, meu amor, vem pra mim Me abraça devagar Me beija E me faz Esquecer Tem que seguir Tem que seguir Depois de tudo, ainda ser feliz Mas já não há caminhos pra voltar E o que é que a vida fez a nossa vida? E o que é que a gente não faz por amor? Mas tanto faz, já me esqueci de te esquecer Por quê? O meu deserto é o teu melhor prazer E o meu destino é querer sempre mais A minha estrada corre pro seu mal E agora vem pra perto, vem 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 Esquecer Onde irá Onde irá Onde irá Bem que se Que